Voi ketema! Regula show! Voi ketema! Voi klötensten! Voi sommerhutten! Voi ketema! Power-pop-bione! Voi ketema! Johnny Bravo! Começa agora... Jonathan Test! Jonathan Test! Começa agora, titio-avô Titio-avô Começa agora, Doraemon Doraemon Supernovatos Supernovatos Começa agora, Nosos Urso Nosos Urso Regular Show Começa agora, Steven Universe Steven Universe Começa agora, Just Kidding Just Kidding